Mas ele já Olá, estamos andando faz umas 10 horas no mínimo Não, olha, olha o meu relógio Agora são 5 e 15 da tarde A gente saiu do hotel às 8 e 15 Pra vir ver quem? A Torre Eiffel E onde é que ela está? Aqui No meio do caminho nós já fizemos compras e compras E nós atrasamos justamente porque a Thalita queria fazer compras Olha a Torre Eiffel Já deixamos o grupo e nos perdemos, nos deixaram sozinhas Olha que linda, gente Eu sei que é meio macabro com essas árvores, meio sem flor Mas tá lindo mesmo assim Thalita Estou emocionada Maldita torre que a gente está 10 horas andando Pra te procurar This is a dream coming true Yes Que lindo